bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui que fala é o gudu sejam bem vindos a mais um vídeo meu de lords mobile bom galerinha o vídeo de hoje é referente a algumas atualizações aqui e eventos que eu participei né dentro do lords mobile e possivelmente galera não gostaria muito de falar isso pra vocês mas talvez seja um dos últimos vídeos de lords mobile por uma questão de jogatina tempo feeling e porque o jogo infelizmente já não como é que eu posso explicar pra vocês ele já não me proporciona um diverto um divertimento né que eu gostaria certo é vou explicar isso no começo do vídeo então assista essa game play por sua conta e risco tá é o que acontece galera é infelizmente tá lords of mobile ele é um jogo muito de tempo né você precisa tá ali sempre é observando os levando ataque as coisas demoram para ser efetuadas né não é um jogo que você precisa ficar sempre na hora e na frente do do computador tal do celular no caso né já que é um jogo de celular mas de contrapartida infelizmente que acontece é o pessoal geralmente tá e faz os vídeos de arena faz os vídeos ruxando batendo em alguém mandando ataque recebendo ataque caçando é alguns tutoriais simples também aí que são de entendimento da galera é algo bem interessante bem legal porém né eu então acabo ficando sem conteúdo de lords of mobile certo então vou mostrar pra vocês aqui que eu peguei é alguns eventos que vão ser terminados aí nos próximos 48 horas aí tá nos próximos três dias quatro dias o primeiro que veio na notícia que era o professor gotra que a escola de bárbaros a cada dois minutos eu conseguia pegar um prêmio destaque tá então assim teve é sem gemas acelerador etc mais sem gemas né e é o que que eu fiz simplesmente clicava aqui em ir e a cada dois minutos a cada dois minutos eu clicava nesse resgatado aqui tá então isso foi bem útil foi bem legal assim podem ver aqui ó né que é geralmente eu tive um período né para fazer isso que tá os últimos registros e eu acabava esquecendo às vezes de olhar para o celular até engraçado mas ó 10 aqui da 8 10 aqui que levou mais tempo porque eu realmente esquecia ficava jogando outra coisa esqueci de mim fazer o evento esse evento estava aqui em notícias cara eu achei bem interessante isso aí também teve as alegrias da primavera né que é simplesmente você pegar o chine né que que acontece só que assim é tem as regras aqui entendeu não é para todo jogador ok ou seja só jogadores que o castelo acima do level 5 vai poder participar do mesmo jeito que tem lá jogadores acima é do level 15 se não me engano pode participar de um outro ali de um determinado evento então realmente tem isso dentro aqui do lords mobile tá é algo que eu achei bem é diferenciado assim bem interessante é na verdade e é o que que acontece eu aqui tá os prêmios né desse evento aqui aí cada dia você pode pegar uma coisa se vê aqui clique em resgatar quando eu fiz a segunda parte aqui o cachorro do caralho para de latir quando eu fiz aqui essa essa segunda parte aqui agora o microfone está capturando galera muitos sons aí de cachorros dos vizinhos malditos nessa cachorro que não tem o que fazer em vez de dormir na hora eles vão ficar latindo eu aumentei a sensibilidade do microfone para poder falar um pouco mais baixo e vocês escutarem e tudo mais talvez até tenha um pouco de digitação uma máquina de lavar ao fundo é um pouquinho do barulho aqui do jogo aqui que eu tô jogando Summoners War né talvez tenha um barulho aí no fundo que é capaz de atrapalho mas o pessoal que também está conversando eu vou tentar simplesmente fechar a porta aqui do meu quarto né vocês viram aí porque agora a sensibilidade está aumentada só porque eu tô cansado de ficar gritando né a esses debônio filho da puta é o debônio ali fica latindo tem que amputar esse desgraçado desse cachorro né mas voltando aqui ao vídeo tá eu não dito né então fazer o que aqui é paciência como aqui clicar em resgatar só deixa essa câmera não não desandou aqui beleza não desandou aí você clica aqui em resgatar eu peguei aqui vem o 10 do chen e daí veio mais 10 dele aí no final aqui no sétimo dia vai vir mais 10 dele olha como eu já resgatei não vai dar boa né seu animal final mas paciência esse presente esmagador aqui ó é um evento também que tá tendo aí porque tá fazendo um ano de lords mobile tá desse jogo maravilhoso né mas fazer o que a cada três horas aparece ali um farol a serpente eu não tô muito afim aparece os grimmings também mas eu não tô muito afim tá eventos individuais aqui faz automático porque a criação esse evento aqui que eu no pro castelo level 15 provavelmente é queimar a vila dos outros e quero acabei desanimando bastante por essa questão assim do lords mobile certo eu gostaria muito de poder jogar várias e várias vezes é a questão da arena arena aqui que eu vou mostrar pra vocês até conseguir bastante cristal cara eu sou um exemplo free account tá faz um mês mais ou menos que eu jogo eu não sei tem que ver aí quando que eu fiz a review no meu canal né para quem não sabe aí youtube.com barra do oficial e facebook.com barra do oficial eu não vou lembrar agora quando que eu criei é a playlist aí de lords mobile quando que eu postei o primeiro vídeo são 28 vídeos no canal tá mas tem um vídeo lá cara foi uma gameplay aí postada em janeiro né dia 27 então é daqui dois dias exatos tá porque hoje é dia 25 né daqui dois dias exatos 25 26 27 vão fazer aí um mês carinho mesmo eu peguei praticamente é 12k de gemas eu já gastei óbvio gema no começo lá para o pau vip até level 5 se eu não me engano quero mais do que o suficiente ou até pelo menos é um pouquinho de ajuda de ajudinha no vip ali para ficar autocompletar nas missões ok né que tinha as missões aqui tá aqui ó autocompletar das missões de admin e depois aí autocompletar é das missões de guild aí com o vip 8 mas eu gastei acho que no máximo no máximo 2k só de gema aqui é o jogo tá me dando bastante gema de graça até porque depois que eu entrei na arena ali comecei a dar um pau em todo mundo aí desceu o cacete o sarrafo mesmo né aí guardei uma aqui para vocês fiz vários vídeos aí mas como eu vi que não rendeu muita visualização algo de 25 30 eu esperava aí mil duas mil visualizações porque a gente tem um time de inscritos no canal aí a gente tem um pessoal aí que tem que compartilhar os vídeos galera né são 2700 inscritos aí tá indo para 2500 em um ano eu não consigo postar vídeo é diariamente necessário que meus vídeos são saem semanal tem vídeo de tudo quanto é é não tudo não mas tem bastante jogos aí tá seja fps seja moda e agora eu tô focando mais no mobile até porque eu consigo jogar mais mobile eu consigo jogar dois três jogos ao mesmo tempo só de manter que nem fecha coisa não fiz vídeo porque eu não achei necessidade né ficar mandando o game play de clash of clans ali agora tudo suma nos voar aí mas o jogo já está há três anos rolando tem um jogo novo lords mobile seria um jogo novo é tô tentando voltar com a minha continha lá também é no work commander tá pra quem não para quem não manja aí né então mas meio que tá ruim entendeu work commander rogue assalto né no inglês é péssimo não vai gerada não vai gerada então era isso que eu gostaria de deixar as explicações aí eu sempre deixei tudo full assim para depois subir o castelo para upar a outra coisa é felizmente aí eu vou continuar aí jogando né ó ganhei opa mais um bônus verde ali gg easy mais cash que eu vou gastar sabe lá deus aonde futuramente se é que fora assim cara guarda seu cash né guarda seus cristais porque level 25 se vai usar para garalho vai usar para garalho aí eu falei mano beleza né tudo bem né ok sem sem stress sem stress né sem stress tá tudo numa boa então vamos aqui é o pac o casarão e cara tem outros youtubers fazendo vídeos tão bons quanto os meus bem editadinho né sem choro nem vela mas eu pensei cara será que realmente vai valer vale essa necessidade de continuar num jogo que para mim é algo temporário ali caramba mano cara deu triple hit aqui no sumônia zoar caralho perdi de novo eu tô farmando aqui o pan dos mob aqui que são os mob ruim para caralho mas eu passo raiva mas fazer o que enfim então jogo dois três jogos assim o jogo no mobile sumônia zoar eles implicaram que sumônia zoar sumônia zoar para não jogar usando nenhum tipo de aplicativo mas se um dia minha conta no sumônia mudando um pouco de assunto for é travada banida etc cara eu tô usando aplicativo para gravar meu celular não não interfere em porra nenhuma no jogo tá que é só mostrar a tela lá já achei umas música de fundo aí em um site etc eu acho meio ridículo até babaca tá por essa parte de você a não posso jogar de um emulador que tá ali porque senão o cara vai colocar macro macro cara existe também dentro do celular caso se a galera quiser deixar algo automático aí o povo é filho da puta e vai fazer então acho que é muito é muito assim para tipo abanir o cara entendeu eu tô aqui durante sábado e domingo que nem um lazarenta que um desgraçado ordinário tentando ver se eu abro alguma masmorra de luz mas enfim voltando aqui assunto então era isso galera vou fazer só mais um gameplay rápido aqui esse vídeo era mais pra deixar e se alguém virou fã se alguém chegou a ver aí a que que faz no large mobile cara o jogo bem parado pacato demais se você perde tropa cara para conseguir tropa é um de bolha outra coisa que eu queria mostrar também que eu consegui também é completar mapa lá tá então eu consegui eu consegui o matador de demônio né pensei em fazer review deles mas cara não tô com saco disso sério mesmo é não vai rolar entendeu aí o que que acontece tá aqui o cavaleiro da morte né para vocês que não viram realmente deixei leve um vai ficar levou é a build do dos personagens ali ela está muito boa tá é a questão de ganhar ou perder são pessoas extremamente fortes né vocês podem ver aqui ó que aqui é eu defendendo tá eu ganhei aqui eu lutando só perdi uma porque eu queria testar esses caras que se não me engano estavam todos verdes aqui eu ganhei todas aqui ó de defesa aí perde uma perde duas três quatro mas aí ganha uma perde uma fica tipo cinquenta por cento entendeu e aí eu vou deixar rolando aqui vamos ver eu não vi ainda esses vídeo aqui nem sei como é que perdi vamos deixar rolando na tela aí então se inscreve do canal enquanto isso compartilha o vídeo cara é muito importante ó deu um dano em área ali realmente me fudeu lá daí vai dar outro dano em área porque ele tava apanhando a foi sorte isso cara sorte que não pegou esse maldito aqui de certo ele devia ser super forte vagabundo o pessoal que eu tô lutando aqui é só quanto a pessoa o level 47 cara tipo o level dos personagens deles então é o level muito forte vou colocar som de máquina pra vocês porque tá calor pra caralho então vocês vão ter que ouvir o som de máquina mesmo não vou diminuir aí ou eu posso né simplesmente diminuir a sensibilidade do microfone talvez ter ficado alto pra caramba né então talvez essa gravação aqui é vai ser uma gravação é que eu vou alterar o dispositivo aqui porque tá com uma sensibilidade boa pra caramba né eu vou deixar aqui no menor então ou não quero vou deixar com os barulhos aí de fundo mesmo se for deixe quieto mexer muito nisso daqui acaba cagando tudo no áudio então foda-se olá daí matou tudo lá ó se você tá prestando atenção no fundo ali cara eu não vou repetir de novo é que pode ver o que a kit provavelmente tinha um demônio lendário lá demônio lendário não vale a pena pá vamos ver se ele ó pulou lá atrás ó ela tá batendo lá na perseguidora esquivou esquivou filho da puta tá apanhando ainda ela tomou isso no cu vai tomar outro estudo ali para largar a mão de ser trouxa tomou 22 especial cara isso é muito merda cara quando acontece porque o que aconteceu aqui ele distraiu as duas atacantes esse lazarento entendeu aí fodeu tudo é muito ruim esse counter que eu tomei aqui cara muito ruim péssimo péssimo olá vai matar aqui vai curar beleza ótimo mesmo isso bate nela mesmo cara tem que surrar ela ela vai curar de novo três cura quatro cura mano aí se fodeu mesmo aí não vai ter como aguentar ali meu querido essa tua primadona aí vai cheirar merda cheiro bosta ó já era nem que ela tivesse uma cura do rabo ali ela conseguia ganhar sensacional sensacional muito bom hein vamos ver quantos minutos tem aqui 14 minutos de vídeo aí aqui outras batalhas que eu ganhei aqui é que eu perdi né cara o cara tinha acho que três 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 não tinha dois tanker aqui do inferno aqui foi foda cara essa batalha aqui ó destunou aqui pá aí filha da puta destunou cara só que daí eu falei mano agora vai dar boa né aqui demorou demais para matar cara sério demorou muito cara aí deu um bo lá porque a primadona acabou curando esse maldito aí fodeu tudo entendeu olha lá ela vai curar ó daí deu um dano aqui aí fodeu Bahia ó aí a própria anã lá já ferrou com tudo ó aí ela carregou de novo não matou mas era verdinho tá esse cara aqui era verdinho vamos ver aqui fazer um tempo real aqui para finalizar o vídeo vamos ver se vai dar boa tô com 10 mil de poder não deixei ninguém verdinho ainda tava ganhando aqui desse pessoal verde aqui ó sensacional né aqui o pessoal esse lazarenta aqui que morre e nasce de novo tem um bombinhas lá que dá estumbo para caralho mas acho que eu vou enfrentar aqui a 181 não vai dar só 40 ó 70 é bom em aqui ó 72 opa 65 cara esse daqui ó são dois tanker lazarenta chato bagaralho ó level 49 cara e o cara tá com aquele maldito eu tô level 43 vamos ver aqui se tem mais alguém opa 64 ó os cara verdinho tudo assim cara é tudo level muito alto velho muito alto se não me engano foi para esse cara aqui que eu perdi mas enfim vamos ver aqui aqui também tá azul é só pegar gente foda mano só gente forte aqui ó os cara sem nada ó tá com 11k mas acho que é mais um 177 ou se dá para diminuir mais aqui 68 a 68 aquele cara azul lá não vai dar não vai dar boa não vai dar boa tá um padre pra caralho aí fode com tudo né mas acho que o 77 ele acho que tá de bom tamanho aqui a 3 tanker cara é muita coisa cara muita coisa 3 tanker é muita coisa só que não tem isso não tem 1 2 é tem 3 estum lá não me sinto confiante vamos opa 161 é bom hein aí vai esse daqui mesmo ó 161 é todo mundo branco não tem quase estum level é parecido acho que dá boa tem mais poder do que ele vamos aí ele só tem um atacante lá atrás que é perseguidora e não vai pegar estum nela aí fodeu vai que se foda ó pá já pulou aqui ó lá pulou aqui ó o lazarento ó beleza ó já morreu ah fechou mano ótimo isso ela apanhando mas não foi o melhor cenário eu acho que vocês estão escutando um barulho maldito de água hein eu vou fechar a porta aqui de novo que estão lavando aqui agora o corredor da casa joga pra dentro esse negocinho esse potinho aqui que eu vou fechar a porta pronto eu acho que vocês escutaram todos os efeitos sonoros aí diferente do jogo aí vocês não estão mais escutando a música nem eu tô escutando a porra da música do jogo mas fazer o que cara faz parte ganhei aí então era isso galera eu espero que vocês tenham gostado desse esse último vídeo aí de lords lords mobile porque é o que tem para hoje certo forte abraço para todo mundo quando eu for abrir esse território aqui ó eu volto porque esse território aqui cara ele precisa mano três vezes isso daqui cara precisa de 70 mil de tamanho do exército uma coisa que eu achei bugada cara ao mesmo tempo interessante que eu queria mostrar para vocês nesse final de vídeo tá é que assim ó tamanho da minhas tropas eu tenho 56 mil tropas mas o tamanho máximo do exército 44 eu não sei se o tamanho do exército que eu posso atacar as outras pessoas seja apenas 44 mil não sei filha da mãe perdido sumoners aqui porra mais que merda cara o sumoners cara ele é uma parada muito bugada desculpa aí galera interrompendo aqui né é que cara você tá lá é você já passou aquele mapa do inferno eu vou gravar sumoners daqui a pouco tá provavelmente próximo vídeo vai ser sumoners e mano é muito irritante você tá jogando fazendo um mapa lá velho tá lá batalhando que nem um desgraçado sabe e do nada cara sério do nada a porcaria do bicho cara te mata cara sério o bicho ele desfola cara e não deveria acontecer isso cara isso tá muito errado tá muito errado mesmo cara totalmente errado ah ah mas é tuas runas mas enfim cara eu vou dar uma olhada nas runas lá também que se foda tava tentando dropar runas antes lá umas runas loucas lá mas deu só então foda-se mas enfim voltando aqui acho que era isso essas tropas aqui eu não sei a tropas máximas aqui ó 56 mil tamanho das tropas aqui 44 não entendi muito bem porque que tem essa essa porque que eu tô conseguindo ainda fazer tropas mas talvez o exército máximo que eu consiga mandar seja 44 eu não sei cara eu não sei mesmo enfim milhões de tropas sendo feita tamanho máximo do exército 44 não não foi colocado o limite para mim e tamo aí certo então é isso forte abraço vou ficando por aqui e fui não tem mais nada para mostrar mesmo meu exército ali baúzinho aqui sempre com com nada não comprei nada porque eu desanimei desse jogo aqui então tá um jogo é meio pacato algo que é ruim a única coisa que me fez continuar aqui às vezes jogando é a questão de fazer os boss aqui ou fazer os heróis tá e sempre tentando matar os heróis aqui na medida do possível isso achei que deixou eu bem ligeiro assim bem interessado no jogo mas fora isso cara não não tive mais vontade de jogar lords mobile não cara mesmo sendo por emulador pelo pc aqui tipo a arena aqui cara era o que isso daqui é o que deveria ser summoners war entendeu summoners ou a guerra dos invocadores deveria ser isso daqui cara sério você ter personagem só usar uma skill não ficar tipo ah vamos usar todas as skills não cara deixa que ataca automático lá e daí se você fez um lugar já deixar automático também para você passar o mapa e tudo mais ó caralho mano perdi de novo no summoners aqui porra mas que inferno isso cara vai se fuder mesmo cara tá difícil eu passar essa porra desse piso cara merda não sei porque eu tô formando aqueles bichos lá mano essa porra não funciona tô formando porque eu sou um burro mesmo né essa caralha não sei porque que eu tô jogando esse jogo mano sendo que essa porcaria nada funciona toda hora mano toda hora morre aí eu fico de saco cheio mesmo mano é uma mentira esse jogo enfim vou ficando por aqui se você gostou do vídeo curta compartilhe se inscreve aí no canalzinho tá forte abraço para todo mundo e se fiquem aí com o final da gameplay aí tempo real aí matando geral e eu sou bruxão mesmo rapaz são os bruxões brrrr já morreu tum 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 já morreu papapá vai matar tudo Jesus mata tudo meteoro na cara dela também vagabundo ser piranha faz 5 segundos aí vai morrer vai morrer cara ae o stun castiga mesmo e fudeu mano não contava com essa astúcia desses bichos do demônio reforço cara que porra de reforço essas horas mano cara se vir mais um debônio aqui eu vou ficar puto hein se vir mais um debônio eu vou ficar louco mano com essa merda ainda bem que não veio mais demônio puta que pariu vitória isso aí meus queridos galera desculpa se o som ficou alto só to gritando mas acho que agora deu boa hein então é isso forte abraço para todo mundo e foi tchururururum tchururururum